Alguém gosta de aprontar também, tá? Aí bate o... o bumbum no chão. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Quarta-feira de manhã. Hoje é dia 8 de novembro e você está no Pedal dos Pebas. Me chama Patrick, a Carla está lá na frente e hoje eu tenho um recado, meu chato. É o seguinte, pessoal. Estou bem desanimado com esse canal. Quando eu fiz ele, quando eu criei, eu trouxe metas para eu ir conquistando. Conquistei a primeira meta, que era mil inscritos e a segunda meta é chegar nas quatro mil horas de distribuição pública para monetizar o canal. E devo confessar que não está fácil. O canal tem mais de um ano já. Consegui. Eu estou com quase mil quatrocentos inscritos, mas as benditas das horas não vem. Não vem e estou com um total de duas mil quatrocentas e oitenta e oito horas. Eu vi hoje de manhã. E isso vai desanimando, porque a gente vê o número de visualizações. É ridículo. Ridículo mesmo. Eu sei que eu erro. É meu. Porque eu já pesquisei, já fui ver e está envolvido com a questão de você fazer uma thumbnail boa, fazer um título bom, chamativo. Tem estratégias e eu não sei. Eu simplesmente não sei fazer essas coisas. Já pesquisei, já fui estudar, mas não vai. Então eu acho que possivelmente eu vá parar com o canal. Porque não é uma coisa confortável você andar com a GoPro aqui no peito. Essa cinta passada na sua costa não é uma coisa confortável, principalmente nas provas. Investimento alto. Então compensa mais eu vender as GoPros, vender os equipamentos que eu tenho e investir em alguma coisa que eu goste. Mas vamos ver. É uma possibilidade. Não vou mentir. Então vamos ver o que vai rolar. E vamos fazer o vídeo de hoje. Porque assim, eu percebi uma coisa que chama atenção mesmo. O que o povo gosta de assistir é narração de comida indiana, é dancinha no TikTok. Essas coisas dão muito, muita atenção. Agora, o pedal não, aparentemente. Para alguns não. Mas tá bom. Fica aí pessoal com o pedal de hoje. Valeu. Desculpa o desabafo. Olha a chata no pedal. A hora que você pega asfalto. Ó Dio. Vamos pegar um pouquinho de asfalto aqui. Cinco, seis quilômetros. E um pouquinho lá na criança também. Mas é pouco. Grande maioria na terra hoje. É. É. Gostoso. Eu quis ir por aqui, porque eu quero subir. uma subida que tem logo depois essa ponte aqui não sei se eu vou conseguir a inclinação é realmente bem forte eu não sei se eu vou conseguir mas eu queria tentar como você vai aqui já no começo dela tem 15 de inclinação dezessete, dezenove bicicleta quer empinar vinte de inclinação aqui sobe por que não e ela vai lá na frente a parte mais pesada dela ficou para trás depois daquela subidão finalizada vamos pegar um pouco do asfalto aqui para a gente pegar a terra lá na frente de novo aí a gente vai fazer um pedaço da enganadinha eu mudei os planos se eu não ia por aqui eu ia dar uma volta lá por trás mas eu tô com medo e não dá tempo de eu ir pegar o Felipe na escola porque o Felipe sai hoje em meio dia aqui só que eu tenho que estar lá bem antes tem que estar em casa antes tomar banho, pegar o carro então hoje a gente vai encurtar um pouco aqui aí dá uns 25 km acho que vai dar mais vai dar uns 30 km mas aí dá para dar uns 50 mais ou menos mas talvez no domingo eu faça por favor olha alguém gosta de aprontar também aí bate o o bumbum no chão Patrick cuidado ai meu braço ruim é forte essa árvore ela ela aguenta vai assada e lá e aqui saímos na enganadinha e ela foi picada de novo e a Carla foi picada novamente na mesma perna ai tá inchando na mesma perna no mesmo banco é é eu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Rapaz, invernadinha tá elevando o nível do treino aqui. Na modalidade XCO já, olha só que estrada ruim. Tchau. Tanto na descida quanto na subida. A Carla encarando o desafio da invernadinha. Tem um invernadinha sendo asfaltado. É, vamos lá. Pra quem, assim como eu, faz anos que não vem invernadinha, ela faz asfaltada. Pavementada com pedra. É, tô quase, né? Mas tá assim agora. Só. A beta da invernadinha tá batendo agora. Que pinicação. Bateu. 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 Bateu pra frente. Bateu. 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 C varit. Bateu. 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 Uhul, cabal! Vamos lá. 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 Chegamos. Vamos lá.